Os caminhos de Minas estão mais movimentados e com foco em alertar os viajantes A Polícia Rodoviária Federal está atenta às férias de julho O fluxo significativo de veículo foi notado nas últimas semanas E a reportagem está atenta aqui, pode balançar É época de férias escolares, o fluxo de veículos aumenta São os turistas a caminho da praia A PRF está atenta para a prevenção de acidentes graves nas próximas semanas Nas rodovias do Nordeste Mineiro Todo o cuidado por parte do condutor nas suas viagens, com muita prudência, com muita calma Respeitando sempre a legislação de trânsito para que os acidentes não aconteçam Os policiais rodoviários federais estão atentos ao movimento na BR-116 Ela é uma das rotas a quem se dirige ao Nordeste do país Eduardo, da cidade de Jundiaí, São Paulo, está a caminho de Porto Seguro na Bahia pela primeira vez Ele já rodou 800 quilômetros Importante sim, obrigar a você andar tudo certinho Tudo em dia, o carro, o pneu, parte elétrica, assim é bom A BR-116 tem mais de 400 quilômetros fiscalizados pela PRF de Teoflotone O policial lembra da constante atenção dos motoristas para viagens seguras É, também tem o risco, tem a questão das queimadas, a questão da neblina, a restrição de visibilidade Então como eu sempre falo, é muita prudência no trânsito A gente acaba muitas vezes colocando na pista o reflexo do nosso dia a dia Muitas vezes viajamos estressado, isso contribui para o acidente Então antecipe, programe a sua viagem, não consuma bebida alcoólica nem mesmo na noite anterior Para que a viagem seja segura, tanto a ida quanto a volta A Polícia Rodoviária Federal recomenda aos motoristas para as viagens de férias Que verifique a questão da documentação do veículo Porque a partir de 1º de agosto começa a cobrança do licenciamento 2023 É, e as pessoas muitas vezes acabam somente pagando Não preocupa se o documento foi emitido Paga-se IPVA, paga o licenciamento e acha Não consulta achando que o veículo está licenciado Não necessariamente Então é importante que acesse o site do DETRAN E verifique se o documento já foi emitido, o documento 2023 O policial rodoviário diz que até uma multa dentro da cidade Pode impedir a liberação do licenciamento do veículo pelo DETRAN Se tiver transcorrido o prazo lá para a defesa Já tiver transformado multa Essa multa impedirá o documento, a emissão desse documento Mesmo a pessoa tendo pago o IPVA, o licenciamento É muito comum falar Mas eu paguei o licenciamento Pagou, mas o veículo não foi licenciado O órgão executivo de trânsito precisa emitir o documento Para que o veículo seja definitivamente licenciado E é assim mesmo que funciona, né? É, a gente tem que pagar Comprovar que pagou Para depois o órgão emitir o documento É, tá aí, as operações continuam É, tá aí, tá aí